JB correu, bateu na gajara, pingou, cabeçado agora do Henrique, bora pelo balto, não ganha distância, rebate a zaga, volta o rebate, ainda para o Regidio, suspensão da diante, bateu na zaga, voltou na gajara, Marquinhos, vai marcar, até seu estudo, obrigado, atわ, ative para o gol, no, 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 no. Goooooooool. Um, vai lá, marguinho, marguinho. Outro ataque fulminante do Cruzeiro Para uma batida Marquinhos muito rápido Estava pela direita agora Pelo outro meio, deu o peito na bola E fuzilou de perto de cima Sem ação para o melhor do chafrão Fazendo de forma notável Um momento maior de futebol Marquinhos, camisa, 34 quando eram decorridos Agora no primeiro tempo 5 minutos, 5 minutos 1, 1 para o Cruzeiro 1 para o líder 0 para o Botafogo, que felicidade Soltou na direita o Moreno Dominou, girou Júlio Batista domina, perdeu, caiu Falta, levou vantagem, não marcou a falta do árbitro Foi falta Perigosa Três passos da risca da grande área Aí é para chutar direto Não pode haver passo não Uma posição, três jogadores do Cruzeiro Júlio Batista, mais atrás estão o Lucas Silva Também chuta forte Correu para a bola, batendo Gol, 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 gol Gol da cobrança de falta Foi lá abraçar o seu comandante Marcelo Oliveira Com belíssimo de falta Quando eram decorridos 16 minutos O primeiro tempo agora 2-2 para o Cruzeiro 0 para o Botafogo Que felicidade Regi está para a ponta, cercado, avançou Desce pela direita, tentou passar, passou e veio para o Egito Caminhou, vai e erguei para a Gandeira Cruzou para a Gandeira, chegou, leu, falhou Foi gol Gol Do Botafogo Incrível para a direita Cruzamento foi feito, leu, espichou a perna Não conseguiu o castelo a bola Também o Fábio não conseguiu E a bola foi para o fundo do gol Botafogo marca o seu golzinho Quando eram decorridos 46 minutos Aliás, estava aparecendo bem para marcar Diminuiu o Botafogo Num lance totalmente esquisito O Botafogo marca Aos 46 minutos O Botafogo marca Pegató O Botafogo marca Obrigado.